Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, curiosidade, eu separei aqui para vocês uma lista dos itens que foram removidos do Fortnite Battle Royale desde o seu lançamento, beleza? Porque tipo assim, desde quando ele foi lançado, a Epic Games já adicionou várias novas coisas aí no jogo Tanto armas, quanto itens, danças e tudo mais, né? Porém, assim como toda empresa que administra um jogo, a Epic Games também tem que controlar a quantidade de itens que tem no jogo Não adianta só eles irem adicionando, 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 adicionando e não remover nenhum item, certo? Por isso que a Epic Games acaba removendo algum item do Fortnite de vez em quando, né? Para controlar essa quantidade de itens que eles adicionam no jogo, ok? E bom, se vocês gostarem desse estilo de vídeo aqui falando dos itens removidos do Fortnite Deixa seu like, beleza? Porque eu posso estar trazendo aí a parte 2 desse vídeo Porque eu pesquisei e eu vi que tem muitos novos itens aí que também foram removidos Não só armas, quanto danças e paradas dos personagens E isso daria um conteúdo, né? Para uma possível parte 2 Então deixa o like aí que eu posso estar trazendo a parte 2 desse vídeo, beleza? Enfim, mano, começando aqui a listinha Eu já separei aqui uma armadilha bem antiga que foi removida do jogo já faz um bom tempinho Eu creio que muitos de vocês já jogaram com esse item aqui Não é tão antigo assim Eu, por exemplo, quando eu comecei a jogar Fortnite Existia já essa armadilha, né? Que é a famosa... o famoso, né? É zapper, na verdade Que, mano, é uma armadilha do teto Que eu não tenho nenhuma gameplay minha Eu tentei catar, na verdade, uma gameplay antiga De eu usando, né? Esse zapper Porém, eu era muito novato no jogo E eu não sabia usar a armadilha Eu me atrapalhava nos botões E eu nem usava praticamente, tá ligado? Então por isso que eu vou colocar aí Algumas gameplays de certos players jogando E eu vou deixar o crédito na descrição, beleza? Mas vocês podem ver no vídeo aí Um vídeo meu, antigo Que eu mato um adversário E ele dropa o zapper, né? Só que eu não uso, obviamente, porque eu sou... Eu era bem novato Mas vocês podem ver no chão Que ele tem a cor azul E ali no canto da armadilha, né? Ele tem aquela aparência ali Então é uma armadilha bem antiga Que você só conseguia usar no teto, ok? Então você não conseguia colocar ele em parede Nem no chão Somente no teto Aí vocês me fazem a seguinte pergunta Por que o zapper foi removido do jogo, Vagabios? Bom, pra falar a verdade Eu gostava bastante do zapper Eu nem usava Mas eu gostava da aparência dele, sabe? Manter ali no cantinho da armadilha Eu achava ele bonitinho Enfim, ele foi removido do jogo Porque ele fazia um barulho Muito estranho de choque Na verdade não era estranho Era um barulho de choque Porém era bem alto Então, por exemplo Você entrava numa casa Que tem o zapper Você já conseguia escutar O barulho da armadilha de fora Então tirava, né? Esse intuito de armadilha Já que armadilha É pra você tomar cuidado Não pra você ser avisado Que tem armadilha Por isso acabaram removendo do jogo, né? Eu não sei porque eles simplesmente Não tiraram só o barulho, né? Da armadilha Tipo, deixa ela sem som Somente a aparência ali Mas depois disso, né? Eles acabaram colocando Somente a armadilha de espinhos, né? Porque atualmente Nós temos somente um tipo de armadilha Que é de espinhos Que ela tem a função De você colocar no chão No teto E nas paredes E antigamente A armadilha das paredes Se chamava dínamo Que também foi um item Removido aí do jogo Assim como o zapper, né? Foi removido junto com o zapper Então, por exemplo Naquela época Tinha armadilha de parede Teto e chão O do chão Era o espinho Que a gente conhece atualmente O da parede Era o dínamo E o do teto Era o zapper Cada uma tinha uma função Mas hoje em dia Somente o espinho Então eles removeram o zapper O dínamo E colocaram o espinho Como função de teto Paredes e chão E eles fizeram isso justamente Pelo fato do espinho Não ter o som, né? É meio que uma armadilha mesmo Você coloca no chão Ninguém escuta Qualquer um pode Cair na sua trepe, ok? E era muito fácil De você morrer Para armadilhas Antigamente Porque não existia Mini escudo E muito menos chug-jug Então você só tinha Um escudo Para usar O escudo médio, né? Vou dizer escudo médio Aquele lá de 50 Então, por exemplo Se você não encontrasse escudo Você toma um teco da armadilha Já morre instantaneamente Porque elas tiram 125 de dano, tá ligado? Aí depois colocaram O mini escudo Chug-jug Mais itens Para você se curar No escudo Então, hoje em dia É menos provável Que você morra Para trepe Do que antigamente, tá ligado? Bom, siga aqui a lista Agora falando de outra Trap, entre aspas Porque não era uma trap Mas era um item Que você usava Como armadilha, né? Como se fosse o jump pad Que antigamente Também se chamava Jump pad Porém, era um estilo Um pouco diferente Você tinha dois Estilos de jump Um deles Você iria para cima Ou seja, você É como se fosse um pulinho, né? Uma cama elástica Você só vai para cima, certo? E você não tomava Dando paraquedas Ou seja, você podia Colocar um jump lá na montanha Pular para cima Descer o morro Tipo, direto no chão Que você não tomaria dano, ok? E tinha um jump pad Que ele era direcional Ou seja, se você estivesse Caminhando para frente E passasse em cima desse jump Você iria ser impulsionado Para frente, certo? E você também não tomaria Dano de queda Ou seja, você poderia Pular de montanhas Que caísse no chão Não tomaria dano E se você estivesse E se você estivesse Indo para a direita E passa na trap Você vai para a direita Assim como para trás E para a esquerda também, ok? Então, existiam dois tipos de jump O que você vai para cima E o que você vai na sua direção, ok? E hoje em dia, né? Eles substituíram essa armadilha Digamos assim Pelo jump pad Que a gente conhece atualmente Que é somente um jumpzinho lá, né? Que você pula nele Já aciona suas adeltas E tudo mais Que eu achei bem melhor, né? Esse jump pad de hoje em dia Eu acho bem mais da hora Mas enfim Essas foram as armadilhas Que foram removidas aí do jogo, né? Porque elas são bem antigas até Não tanto Mas eu sei que a maioria do pessoal Começou a jogar Fortnite esse ano E essas armadilhas Foram removidas ano passado Ainda em dezembro Então muitos de vocês Eu creio que não conhecem, né? Essas armadilhas Tanto o Zapper, Dynamo Quanto o jump pad antigo Bom, agora saindo um pouco aqui Das armadilhas Falando mais das armas agora A primeira arma aqui da lista É a famosa SMG A maldita sub Que dropava em todos os baús De antigamente Mas acho que Essa arma já muitos de vocês Devem ter jogado, né? Porque ela foi removida Em fevereiro desse ano Então não faz tanto tempo assim Faz três meses Que ela foi removida Que é uma sub normalzinha Porém, ela foi removida Pelo fato De que eles acabaram Atocionando muitas coisas no jogo Por exemplo Depois da sub Eles colocaram uma sub silenciosa Que ainda tem no jogo Colocaram uma pistola Colocaram uma minigun Essas armas que você usa Munição pequena, né? Então, por exemplo Não tem motivo, né? De ter três sub Por isso eles acabaram Removendo aquela sub antiga, né? Que tem essa aparência ali Que vocês devem ter visto no vídeo Que muitos de vocês Já devem ter jogado também, né? Que era bem daorinha Até eu gostava de jogar com ela E pra falar a verdade Eu prefiro muito mais Essa antiga que foi removida Do que a atual Que tem silenciador Mas é claro que Epic Games quer diferenciar, né? Quer ter duas subs Uma com silenciador E a outra sem, beleza? Por isso Acabaram removendo Essa subzinha ali Seguindo aqui a lista agora Um item que foi removido Em março desse ano Faz apenas dois meses Que ele foi removido Porém, ele foi tirado do jogo Pelo fato De que pouquíssimas pessoas usavam, né? Um item meio inútil No jogo, digamos assim Que qual item que é, Vagabes? A granada de fumaça, né? Ela foi adicionada no jogo E não ficou muito tempo, não Porque pouquíssimas pessoas gostaram Era mais usada pra você trollar os amigos, né? Ou dificilmente você usava Para, tipo Digamos que você se beneficiar no jogo Era mais pra trollagem, né? Eu até gostava da granada de fumaça Quando eu não tinha nada No inventário Mas eu não vou reclamar, né? Porque realmente Eu não usava muito esse item E ele foi removido justamente Porque ninguém usava, né? Então foi uma remoção justa, né? Porque pra que ter um item no jogo Que ninguém usa, tá ligado? Tem que remover mesmo Não adianta deixar lá o item Que você dropa no baú Que você nem usa Ninguém usa Então não tem muita função, tá ligado? Por isso Eles acabaram removendo A granadinha de fumaça Para a tristeza Dos trolladores E para a felicidade Dos pessoal que joga a sério Que não gostava de Pegar a granada de fumaça, né? Agora eu vou falar De um item que foi removido Recentemente no jogo Foi mês passado, né? Que é um item bem famoso Que muitos de vocês Devem ter jogado Acho que 99% Deve ter conhecido esse item Que é o Míssel teleguiado Ele foi removido Pelo fato de que Epic Games Recebeu um feedback Muito negativo desse item Ele não foi removido, né? Porque ninguém usava Muito pelo contrário Muitas pessoas gostavam Do Míssel teleguiado Adoravam usar ele Porém Ele era muito apelão, né? A maioria dos players Deu feedback Desse item que ele era apelão Era muito OP Você usava ele E você conseguia matar Todo mundo, né? Digamos assim E a Epic Games Acabou colocando Esse item no chamado Cofre, né? Que pra mim Esse cofre Tá mais pra Tipo lixeira mesmo Porque Desde que o primeiro item Foi adicionado no cofre Eles não colocaram De volta no jogo É mais uma desculpa Digamos assim Pra eles não falarem Que removeram Completamente o item do jogo, né? Porque vai saber Se daqui a dois anos Eles acabam adicionando De volta Mas eu acho bem difícil, né? Mas eu achei que a Epic Games Iria acabar só nerfando O míssil teleguiado Tipo colocando Menos dano nele Ou menos tempo Para você controlar o míssil Mas acabou que não, né? Eles colocaram O míssil teleguiado No cofre Já faz um mês E ele nunca mais Foi falado E eu acho que Vai ser difícil Ele voltar para o jogo, né? Infelizmente Para muitos Infelizmente Para muitos também, né? Esse míssil teleguiado Era meio a meio, tá ligado? Metade adorava ele Metade não gostava Porque era apelão E tirava Meio que o intuito do jogo Era um item bem diferenciado, né? Dos outros E agora Falando do item removido Mais atual Do Fortnite Battle Royale Que aposto que muitos de vocês Nem perceberam Que a Epic Games Acabou removendo esse item Pelo fato de que Ele foi removido Nessa última semana Junto com a atualização Da quarta temporada Muitos de vocês Estavam empolgados Com a mudança do mapa Com as novas skins E mudança no geral Que acabaram nem percebendo Que esse item foi removido Qual o item que é, Vagabes? O arco Sim O arco foi removido Do Fortnite Nessa última semana Pelo mesmo motivo Da remoção Da granada de fumaça Ele foi removido Porque ninguém usava Era um item inútil No jogo E eu sou obrigado A admitir Que eu realmente Eu não usava o arco Eu não gostava do arco Era muito raro Eu usar ele Somente no começo Das partidas Quando eu não encontrava nada É só arco Que eu usava ele Porque de resto Eu não usava Então digamos Que eu estou feliz Com essa remoção do arco Porque agora Quando eu vou abrir um baú Não vai mais ter a chance De vir arco Antigamente tinha essa chance E eu não gostava Na dica de nada Eu acho que o arco Era mais usado Do que a granada de fumaça Mas ele acabou sendo removido Pelo fato de que A Epic Games está adicionando Novas armas Toda semana praticamente E eles querem remover Algumas de vez em quando Então eles acabaram Removendo o arco Pelo fato de que Talvez seja o item Menos usado Era o item menos usado No Fortnite Battle Royale Beleza Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Falando de uma lista De 7 itens removidos Do Fortnite Battle Royale Lembrando como eu falei No início do vídeo Se você quiser uma parte 2 Desse vídeo Deixa o like Beleza Que depende dos likes Eu posso estar trazendo A parte 2 Beleza E se você gostava Bastante desses itens Que foram removidos Comente aí embaixo Para eu saber Beleza Eu quero saber a opinião De vocês a respeito Da remoção desses itens Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui